E aí pessoal, sabe aquele probleminha que aparece aí no visor do seu carro? Mesmo que você trocou o óleo do seu carro, continua aparecendo ainda, trocar o óleo do carro? Então, com essa dica que eu vou te dar, você não precisa ir na concessionária passar o scanner aí, nada, pra resolver esse problema. Você faz em casa que é bem rápido, bem prático. Eu vou passar aqui pra vocês agora, fique ligado, lembra de curtir e compartilhar esse vídeo aí pra ajudar mais pessoas que não fazem a troca aí na concessionária, na autorizada, beleza? Bom galera, aqui agora eu vou ligar o carro pra vocês, pra mostrar que realmente o carro tá precisado, já troquei o óleo. Mas vai aparecer a informação, ó, como vocês estão vendo aí, trocar óleo do motor, entendeu? E também é necessário o abastecimento, né? É, vamos desligar várias vezes, ó. Vou desligar, religar o carro, desligar, religar, pra poder ver, mostrar pra vocês que realmente, mesmo trocado o óleo, não vai sumir a mensagem, viu? Como apareceu de novo a mensagem. Bom, o carro tá ligado e a informação de troca de óleo tá feita ali, né? O que que nós vamos fazer? Vamos desligar o carro, com o câmbio aqui no P, vocês vão pisar no acelerador até embaixo, até o talo. Vamos virar no primeiro sinalzinho só do carro. Entendeu? Virou a chave. E aí, com o pé pisado lá no acelerador até o talo, com a chave ligada, vai pisar uma, uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, com o pé ainda pisado no acelerador até o talo, vocês vão ir lá desligar o carro. E aí, agora, agora, retira o pé, né? Normal, e dê partida. Voltou a funcionar normalmente. Muito simples, né? E aí, gostaram do vídeo? Então, ó, já deixa seu joinha aí e ajuda o canal a chegar a um milhão de inscritos, porque o 100 mil já está aqui garantido, né? 100 mil inscritos. E obrigado pelos que já se inscreveram aí, né? Bora rumo a um milhão. E detonando a touro, né? Segue aí pra ver as novidades que eu tô trazendo da touro aí, ó. Se não acompanhou ainda, tem outros... Tem outros vídeos aqui em cima, vou deixar no card pra vocês. Beleza? E aí, ó, já deixa seu joinha aí.